Música Bora lá gente, último chefe da área Antes disso eu quero mostrar meu personagem pra vocês, como ficou Finalmente larguei aquela saia maldita do personagem Música Consegui colocar um jogo de pernas melhor no meu personagem Misturei aqui Ravel com Olsten Coloquei um capuz legal aqui Coloquei um escudo bacana, que eu acho muito bacana esse símbolo do Sol É o escudo do Solai E pessoal, vamos lá então Badge of Chaos, um chefe aí praticamente sequencial A gente não vai lutar contra ele, simplesmente temos que fazer uma sequência Mas, essa sequência é complicadinha, então Já avisei que vai dar merda isso Vou morrer, vou dividir o vídeo em duas, três partes Vídeo não, a sequência do chefe E vamos lá Vamos lá surfando nessa onda aqui Música 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 Sai várias colunas de... Olha lá o ataque. Como é que você sobrevive a um troço desse? Foi, né? Mas é assim mesmo. Falei pra vocês que ia ser complicado. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E a pior parte vem agora. Que agora a gente tem que destruir o centro dele. O núcleo dessa árvore. Que fica bem no meio. Galera, não prometo pra vocês que eu consegui de primeira. Quando eu conseguir, eu edito e coloco aí. Segunda parte do episódio de hoje. Acabou, vamos pro terceiro. Será que é dessa vez, pessoal? Porque eu já morri umas 10 vezes pra essa parte aqui, cara. Muito chato. Até tirei o peitoral do meu personagem. Pra ficar um pouco mais leve. Pra ele poder rolar com mais facilidade. Muito chato. É muito chato. A gente tem que ir até o centro dele agora. Olha lá. O chefe até usa a Tormenta do Caos na rampinha. E vamos ver se ele deixa. Nas outras vezes, ó. Ele dava já um Tabeth aqui que não matava a gente, ó. Opa. Não comemorem. Continua correndo, ó. Golpeiem, enrolem. Dê espadada nesses gargos aqui, ó. Porque ele pode usar a Tormenta aqui também. Então, corre. Corre, corre. Bora lá. E destrói essa porcaria aqui, ó. Esse núcleo dele aqui, essa porcaria aqui. Esse pokémonzinho aqui, ó. Não, nada a ver, irmão. Fala a verdade. Não dá bronca. É verdade. A raiva que você passa desse chefe aqui e tem que matar isso. É. Ele dá uma Lorde Soul, que é uma das almas dos grandes lords. 60 mil almas, que eu acho muito pouco pela dor de cabeça que a gente passa nesse boss aqui. E é isso aí, pessoal. Paciência. É chefe demorado mesmo. Pra quem eu não sou viciado, então. E é isso aí, pessoal. O vídeo aqui no final. Cara, brigadão pelo apoio. Gostaria que você deixasse seus comentários, sugestões, críticas. Gostaria de ouvir o que tem que melhorar no canal. Deixa o like aí, se possível. Se você se inscrever no canal, deixa um comentário. Ou simplesmente deixa um joinha, porque isso ajuda. O YouTube vai entender que você existe. Então, pessoal. Valeu. Eu queria agradecer o apoio de outros canais que estão ajudando a gente também. Divulgando até vídeos bacanas. Histórias baseadas em games também. E divulgação também está ajudando muito a gente. E é isso aí, pessoal. Próximo vídeo, vocês escolhem aí. Deixem uns temas legais aí pra gente aí. Tudo bem, então? Valeu, então. Joia. Valeu.